Fala, Nickfans! Beleza? Sou Victor Hatchba, aqui do canal Nickfans Brasil. Hoje estou vindo aqui fazer um vídeo, mais um update desse rumor, maior rumor da Off-Season com relação ao New York Knicks. Hoje, com a polêmica do Stephen Smith, para variar, e antes de falar sobre tudo isso que está envolvendo essa polêmica com o Stephen Smith, queria comentar com vocês, nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Nickfans Brasil, que o canal agora pode ter o programa de membros no YouTube. Então, eu gostaria de pedir para você, você que puder, se inscreva também, seja membro do Nickfans Brasil. Apenas R$ 7,99 por mês. Apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas, vantagens exclusivas por ser membro do canal Nickfans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp, que você vai ter as notícias sempre antes, vídeos e etc, sempre ditos antes para os membros, benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo, que vão ser exclusivos para vocês, além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá, participa e apoia o canal Nickfans Brasil, pessoal. Beleza? Enfim, antes de começar, então, a falar, destrinchar sobre Stephen Smith e Dona Van Mitchell, roda a vinheta, pessoal! E aí, Nickfans? Então, bora lá falar sobre essa declaração, essas declarações de Stephen Smith, que, para mim e para muitos, já se tornou uma coisa pejorativa quando ele fala do Nick. Dói os ouvidos, né? Quando a gente escuta Stephen Smith falando sobre o nosso Nickão, né, pessoal? Mas, enfim, vamos falar, então, sobre essas últimas declarações referentes a Stephen Smith. Vou começar aqui mostrando para vocês algo que eu achei muito legal, galera, que eu vi no canal Nickfans TV, numa declaração do CP Franchise. Vou deixar, inclusive, o link, né, dessa opinião do CP Franchise também, na descrição desse vídeo. E resolvi aqui também traduzir o que o Stephen Smith falou, no que ele mostrou, etc. E aí, também, ter a nossa opinião brasileira, né, em cima do que aconteceu sobre essas declarações, esse novo update, né, com o maior rumor do New York Knicks nessa off-season, né, galera? Enfim, vamos ver, então, o que o Stephen Smith falou em algumas dessas três pontos, né, de declarações dele que eu quero pontuar em cima e falar com vocês aqui no canal. Desperadamente, need a start. We all know that. Right. And so, with that being the case, here's the issue. Rudy Gobert messed it up for everybody. Because the New York Knicks, from what I'm told, are willing to give up as many as four first-round picks, possibly five. But that's their limit. Danny Ainge, being the thief in the night that he's known to be, Danny Ainge wants six first-round picks. The Knicks ain't willing to give all that up. So, as a result, that's where they had a stalemate. But if you're the Knicks, you're trying to hold on to R.J. Barrett, I like R.J. Barrett a lot. Hell with that. Let him go if you have to. Utah didn't want Julius Randle, from what I'm told. They don't want him. The Knicks were willing to unload him. Utah don't want him. They want R.J. Barrett. They want at least six first-round picks. You can't give up six first-round picks. And R.J. Barrett, for Donovan Mitchell, I would do that. Anyway, this was the beginning of the declarations of Stephen Smith, talking about this issue of the Knicks. And what is the question, the declarations of Stephen Smith? Stephen Smith is basically known as a TV show that we see him very much as a actor, entertainment, TV, etc. And everyone knows how he reacted in the last few years, how he reacts with the Knicks in the United States. In these declarations, it's obvious that we know all the conditions of the Knicks, all the conditions for us to have Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, we know that we principalmente inflationed as negociations of the market because of Rudy Gobert. We know that there would be a pick and also have players involved in these picks. O que vale ressaltar, o que ele citou e que apareceu nas redes sociais, que ficou declarado publicamente que o Utah Jazz não tem interesse em Julius Randall. Isso aí também já foi dito nas redes sociais. Acredito que vários que estão assistindo aqui e acompanharam devem saber disso. E fora isso, o interesse que existe com relação ao R.J. Barrett. Agora, uma coisa tem que ser dita, realmente. Eu tenho vontade, quando eu brinco, Spiderman 4, Spiderman 4, chegando para os Knicks. Claro que eu tenho, eu tenho muito a vontade. Eu acho que o Knicks precisa de uma estrela, assim como ele falou, por vários motivos. Atrair novas estrelas, marketing. O Knicks é falado ao redor do mundo, nos Estados Unidos, como a gente tem visto, inclusive, no Brasil. Vários canais que nem falavam sobre o Knicks estão falando nos últimos tempos. Então, é interessante. Só que também tem um limite desse custo. Porque aquela coisa, você tem oito picks nos próximos sete anos disponíveis para o New York Knicks. Mas, inclusive, picks desprotegidas. Agora, pensa. Você pegar quatro dessas, mais, por exemplo, R.J. Barrett, como ele estava citando e etc. Eu, Victor, não faria negócio. Porque a gente sabe que se você fizer um comparativo entre os dois, É lógico que a gente tem noção que, momentaneamente, Donovan Mitchell é melhor do que a R.J. Barrett. Mas, por tudo que você está construindo no Knicks, né? E você destruir, né? Tipo, por um desespero para se ter essa estrela, também não vale a pena. Entendeu? Mas, que eu torço que saia um negócio que seja bom para os Knicks, é óbvio, pessoal. Vocês já devem ter acompanhado algumas entrevistas que eu fiz com os americanos. Eu sempre cito isso. Mas, tem um limite. Aí, por exemplo, que nem ele ali citando, como ele citou, Eu não... Eu, particularmente, sou contra. E o Stephen Smith, vocês sabem como é que é, né, galera? Esse foi o... A primeira ponto que ele citou nessa entrevista, né? O segundo ponto, que aí eu vou soltar agora para vocês, é uma outra parte também que deixou o CP bem bravo. E eu também, quando eu assisti, também, particularmente, também não gostei. Vamos ver? New York needs a star. Yeah. We need a star. I'm not talking about a Patrick Ewing caliber star that needs somebody to throw you at the ball 15 feet from the basket for a turnaround jump shot. I'm not... I'm talking about the star Melo was supposed to be. And to a lesser degree, he was. Donovan Mitchell is 25. There is no DeBron James in the Eastern Conference. There is no Kawhi Leonard in the Eastern Conference. There's Giannis. There's Giannis. There's Giannis. You got KD. You got MB. But you need... I need... Give me this dude I can give the ball to when it counts and say, deliver for me. Give me the dude that's going to give me 25 a night, and I know it. Donovan Mitchell is the man the New York Knicks should have drafted. He is the man they should have had. They need to go get him. But you can't give up six picks for him. Yeah. I think that the New York Knicks should not have to be 6 picks for Donovan Mitchell. I agree. I agree with Stephen Smith. There's no way to disagree. Right? Now, for the effect of comparison, some comparisons he made, for example, Donovan Mitchell, citando, por exemplo, Patrick Ewing, que, cara, é o meu maior ídolo na NBA. Lógico, tem Michael Jordan, que é o the best. Patrick Ewing, pra mim, com relação aos Knicks, foi, em 92, foi um dos grandes motivos que me fez apaixonar pelo Knicks. O Patrick Ewing é considerado um dos maiores jogadores da história, um dos maiores pivôs da história, hall da fama e tudo mais. E o comparativo que ele fez ali foi bem, sabe? Eu não curti, né? Não achei bacana esse comparativo com Donovan Mitchell, que ainda, por mais que seja um jogador all-star e etc., meu, tem muito a se provar comparado com o Patrick Ewing. E o outro comparativo foi com o Carmelo Anthony, né? Carmelo Anthony, a gente sabe a história, a gente sabe o que ocorreu e as consequências também que ficaram, mas o Carmelo Anthony pode não ter conseguido títulos e etc., mas ele teve uma questão de representatividade, principalmente aqui no Brasil, quando a gente vê, a última geração, a última leva, né, de torcedores que começaram e que hoje estão assistindo aqui o canal, acompanhando o Knicks, muitos dessa última geração, essa última leva vieram por causa do Carmelo Anthony, né? Então também não gostei muito dessa declaração, né? Ou seja, ele é muito enfático, mas você pode ver, né? Até uns tempos atrás estava ali, ó, enfatizando contra os Knicks, né? Dizendo que o Knicks tinha que, sabe, falando várias coisas pejorativas para o New York Knicks. E agora vem com uma dessa, né, pessoal? Vem com uma dessa e não tem como, né, a gente não ficar sabendo, né? Que nem eu vi um canal comentando Snicks, Snicks foi Stephen Smith, né? Vamos ver a última parte aqui também para a gente fazer o comentário sobre o que ele falou aqui. O New York Knicks é uma organização que não é orgulhante de Donovan Mitchell. Vamos só chamar ele o que é. Eu sou um native New Yorker, eu sou um fã, né? Eu sou um fã, né? Eu roota por eles. Eles me tornam para mim, porque eu estou emocionada com essa organização que me emocionada com essa organização que me frustra e me torna me e me torna me off year after year after year, com a exception de um pouco de anos atrás, quando eu estava estúpido falando, nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui, né? E eu me enganei, e eu me enganei com isso porque eu acredito em uma organização. The New York Knicks are a national embarrassment because of James Dolan and Leon Rose hasn't helped matters any because here you are, not you the president of basketball operations and you've given a press conference talking to the media in September. Ou seja, né? Vocês viram ali. O Stephen Smith, né? Numa declaração de meses, alguns meses atrás, né? De uns tempos atrás, dizia que o New York Knicks não merecia. Donovan Mitchell e etc. Para vocês verem mais ou menos aonde esse vídeo que eu assisti no New York Knicks fans TV me pegou, assim, para querer falar com vocês e fazer a nossa versão brasileira Herbert Richards, como tem até o Herbert Richards que segue o canal New York Knicks fans Brasil, galera. Um abraço para o nosso colega. Então, você pode ver que esses tipos de declarações, assim, é complicado, né? Eu que sou um torcedor do Knicks há 30 anos, né? Oficialmente eu torço para os Knicks, né? É complicado, porque você vê esse tipo de declaração, você fica realmente, né? Sentido como a maneira, né? Do Stephen Smith, né? Que ele é, se a gente for julgar que ele é engraçado e etc. Cara, ele é, né? Mas quanto à relação ao que ele fala, no sentido de fatos, é uma coisa para, sinceramente, se ignorar, né? E eu, particularmente, penso assim, né? Mas, enfim, eu quis colocar aqui no canal, né? Esse update aí que eu estou vendo muito, né? O pessoal falando nos Estados Unidos sobre isso, né? Com relação a essas opiniões aí do Stephen Smith, que eu resolvi trazer aqui no canal, né? Nós sabemos de tudo que tem com relação ao Knicks para a gente poder trazer Dona Val Mitchell, né? Se a gente quer uma estrela, a gente vai ter que fazer, provavelmente, algum... Digamos assim, ceder para ter, né? Como eu vi numa declaração que eu achei muito bacana do Alan Han, que também tem vídeo aqui no canal Unique Fens Brasil, entrevista com o Alan Han do MSG. Quero saber a opinião de vocês, né? Quero saber o que vocês pensam. Eu acredito ainda que Dona Val Mitchell... Tenho falado isso direto, direto, direto. Eu acredito que Dona Val Mitchell vai vir. E por algumas últimas entrevistas que eu fiz, uma das coisas que se destacou é... Provavelmente, isso aí... Não estou dizendo, por exemplo, posso acabar de postar esse vídeo e o Dona Val Mitchell negar que vem, acabou o negócio, ou vira. Mas eu acredito que até o final do camping, né? O Knicks deve trazer Dona Val Mitchell. E... Mais do que isso, né? Estão fazendo provavelmente esse tipo de tática para não acabar com o clima do elenco. Porque não vai ter só pique nessa história. Vai ter outras coisas. Mas é aquela coisa. Tem que cuidar com o preço, né? Do que isso vai custar. Porque... Ao mesmo tempo que eu quero muito Dona Val Mitchell, que eu quero muito ele jogando com RJ Barrett, com Jalen Brunson, né? De repente, Julius Randall, né? Rendendo bem. Porque eu duvido, né? Sinceramente, galera, que o Julius Randall saia. Duvido. Se for entre ele e o Obi, eu gosto muito do Obi Toppin também, como muitos torcedores do Knicks. Mas... Acredito que ele estaria envolvido. Ele, Grimes, né? E aí que entra o impasse, galera. Que aí provavelmente fica aquela coisa. Kenton Grimes, Obi Toppin e Manuel Kikley. Ou depende do outro jogador. Né? Porque... Eu duvido que o Knicks vai querer ceder os dois. Obi e... Emanuel Kikley. E tem, lógico, a quantidade das piques. Né? Eu acredito, galera, que se sair negócio, realmente, como eu acredito que vai, minha opinião, quatro piques e três jogadores. É isso que vai acabar saindo nesse negócio do Novo Mitchell. Mas, enfim, queria saber o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Que eu falei. E também com relação a Stephen Smith. O que vocês acham e etc. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui do novo formatinho. Com o tempo, eu quero ver se eu faço umas coisas diferentes igual a essa. Enfim, ficamos por aqui. E até a próxima! Knicks Fans! E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans! Um abraço! E aí E aí E aí